A gente vai dar, então, início ao exame de defesa de mestrado da decente Thaís Caçófilosa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a banca e ao orientador do trabalho, o professor Thales Ramonrosa, o orientador, o professor Hélio Kigil, da Federal de Goiás, que é o membro titular externo, e o professor Josimar Ribeiro, que é o membro titular interno. Agradeço muito a participação de vocês, com certeza, a contribuição que vocês têm a dar para esse trabalho vai ser muito significativa. Nesse primeiro momento, a Thaís, ela tem de 40 a 50 minutos para fazer uma rápida exposição sobre o trabalho, dar um panorama geral dos principais resultados encontrados para o público presente, já que a banca tem o material completo em mãos. A Thaís, ela foi uma grata surpresa, trabalhando com vinhos, uma ideia que surgiu lá no mestrado. O Thales, ele trabalhou com água de coco, mas sempre via um sinal, um sulfito que chamava a atenção dele, tinha esse interesse em determinar sulfitos, em amostras diversas, conseguiu convencer a Thaís a entrar nessa empreitada, e ela conseguiu desenvolver esse trabalho, que está bem interessante. Thaís, fica à vontade, você pode começar quando quiser. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estou tentando colocar o ponteiro. Tem que lembrar. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Thaís Casotti Lozer, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou orientada pelo professor doutor Rafael de Queiroz Ferreira e co-orientada pelo professor doutor Thales Ramon Rosa. E hoje eu vou apresentar a minha defesa de mestrado, intitulada em desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para determinação de agentes sulfitantes no vinho. Então, com o aumento do consumo de produtos industrializados, as indústrias, elas tiveram de buscar meios de expandir a sua produção sem correr o risco de que esses alimentos, eles estragassem nas prateleiras. Então, para isso, essas indústrias, elas começaram a adicionar intencionalmente nos alimentos e bebidas, os aditivos alimentares. Sendo assim, a Anvisa, por meio da portaria número 540, de 27 de outubro de 1997, ela define como sendo aditivo alimentar qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se, poderá resultar em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Essa definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar as suas propriedades nutricionais. Então, dentre os diversos aditivos alimentares disponíveis na legislação brasileira, de acordo com a resolução número 389, nós podemos destacar os dos conservantes, sendo os mais versáteis os agentes sufritantes. E os agentes sufritantes que são vigentes na legislação brasileira, eu apresento aqui na tabela 1, sendo eles o dióxido de enxofre, o metabisulfito de sódio e de potássio, o sulfito de cálcio, sódio e potássio, e o bisulfito de cálcio, sódio e potássio. Quando esses agentes sufritantes, eles são adicionados nos alimentos e bebidas, eles são convertidos às mesmas espécies iônicas em um determinado pH. Então, inicialmente, na reação 1, nós temos a absorção física do SO2 para o meio aquoso, que esse é entendido pela lei de Henry, que seguidamente vai ocorrer a hidrólise dele, formando o íon bisulfito, que é o HSO3-, esse íon bisulfito, ele vai se dissociar, formando o sulfito, que é o SO3-. Essas reações, elas têm as seguintes constantes de equilíbrio, com valores de PKs de aproximadamente 1,91 e 7,2. E a concentração total da espécie, ela pode ser determinada através do somatório de cada espécie dominante. Então, com essas reações de equilíbrio e os valores de PKs definidos, nós podemos determinar a espécie dominante em função do pH, a partir desse diagrama que eu mostro aqui na figura 1, em que em pHs baixos, variando de 0 a aproximadamente 2, nós temos uma predominância de SO2. Porém, é importante lembrarmos que, apesar de predominar SO2, nós podemos ainda ter em solução espécies de HSO3. Em pHs intermediários, variando de aproximadamente 2 a aproximadamente 7, nós temos uma predominância de HSO3-. Porém, devemos fazer a mesma consideração, que, apesar de predominar HSO3-, nós ainda podemos ter em solução espécies de SO2 e espécies de sulfito. E em pHs altos, a partir de 7, nós temos uma predominância de sulfito. Aqui nessa tabela, eu mostro alguns alimentos em que os agentes sulfitantes, eles podem ser adicionados e os seus respectivos limites, de acordo com a resolução número 4, de 24 de novembro de 1988. E aqui eu gostaria de destacar a matriz vinho, que possui o maior limite máximo permitido pela legislação, sendo ele de 0,035 gramas a cada 100 ml. E, além disso, também, o vinho é uma importante fonte de economia para o nosso país, visto que o interesse pelo consumo e o consumo, de fato, aumentaram nos últimos tempos e que também a produção, ela se expande para além do sul do país. Então, o objetivo dos agentes sulfitantes no vinho é aumentar o período de conservação da bebida. Ele possui ação antioxidante, protegendo a bebida da oxidação, apresenta propriedades antissépticas, prevenindo que a bebida fique livre de levedura, fungos e bactérias. Porém, a sua adição em excesso, ela pode influenciar no produto final, causando odores e sabores indesejáveis na bebida. Então, apesar das vantagens da utilização desses agentes sulfitantes, o seu uso deve ser controlado, porque, se utilizado em excesso, ele pode causar algumas reações em humanos. Então, devido à importância de quantificar esses agentes sulfitantes nos alimentos e bebidas, a Associação Oficial de Química Analítica, ela estabeleceu como uma metodologia oficial o método de Monier-Williams. No método de Monier-Williams, inicialmente, esse aparato aqui, ele deve ser preparado para receber as amostras. Então, para a introdução da amostra, inicialmente, é necessário um pré-tratamento com etanol. Em seguida, essa amostra, ela vai ser inserida aqui nesse frasco C. Seguidamente, vai ser acionado um fluxo de nitrogênio aqui em D, e após isso, a torneira aqui de B, ela vai ser aberta para o ácido clorídrico que está aqui dentro, ele entrar em contato com a solução que está aqui em C. Essa solução, ela vai ser aquecida, e, posteriormente, ela vai passar aqui por esse condensador, sendo que esse processo, ele vai durar em torno de duas horas. A solução, ela vai ser oxidada, ácido sulfúrico, e, em seguida, ela vai ser titulada como a solução de hidróxido de sódio. Então, nós percebemos que Monier-Williams, ele possui algumas limitações, em que nós podemos destacar o elevado tempo de análise, que, conforme eu falei, dura cerca de duas horas para realizar uma análise. Contudo, na legislação brasileira, Monier-Williams, ele não é um método oficial de análise. De acordo com a instrução normativa número 24, número 24, de 8 de setembro de 2005, o método oficial de análise aqui no Brasil é a titulação iodométrica. Essa titulação, ela vai se basear na acidificação da amostra com ácido sulfúrico, e, em seguida, vai ocorrer uma adição de uma solução de amido a 1%, em que ela vai atuar como indicador. E que, por fim, a amostra vai ser titulada com uma solução de iodo a 0,01 mol por litro, apresentando como ponto final de titulação uma coloração azulada. Porém, devemos lembrar também que esse método possui algumas limitações, destacando a dificuldade de visualizar o ponto de viragem. Então, imagine só nós titularmos um vinho tinto que já possui uma coloração escura e a gente obter como ponto final da titulação uma coloração azulada. Pode ser que ocorra um erro em visualizar esse ponto final de análise. Como alternativa, frente a esses métodos clássicos, nós temos os métodos eletroanalíticos, que eles possuem sistemas simples de análise, boa seletividade e sensibilidade, e um baixo limite de detecção. Dentre esses métodos eletroanalíticos, nós podemos destacar as técnicas voltamétricas, que possibilita o estabelecimento de relações diretas entre a concentração do analito e alguma propriedade elétrica. Dentre essas técnicas voltamétricas, nós podemos citar a voltametria cíclica. Na voltametria cíclica, inicialmente, a varredura do potencial é feita em uma direção, variando linearmente. Em seguida, nós temos o potencial de inversão e a varredura é feita na outra direção. A resposta da corrente é excitada na forma de uma onda triangular, produzindo uma varredura no sentido direto e uma varredura no sentido reverso, caso a solução seja reversível, a reação seja reversível. Em um voltamograma cíclico, nós devemos destacar alguns parâmetros importantes, sendo eles o potencial e o pico anótico e o potencial e o pico catódico. Já na voltametria de onda quadrada, o sinal de excitação vai ser obtido pela superposição de uma sequência de pulsos sobre a forma no sinal de uma escada. A largura de cada degrau e o período de cada pulso vai ser idêntico. E é importante destacarmos alguns parâmetros aqui na voltametria de onda quadrada que irá ser otimizado em etapas posteriores, sendo eles a amplitude de pulso, que é a altura, né, aqui da onda quadrada, o incremento de potencial, que é essa altura aqui da escada de potencial, e a frequência. E é importante lembrarmos também que a amostragem vai ser feita no final do pulso direto e no final do pulso reverso. Isso porque a corrente capacitiva, ela tem a sua diminuição mais rápida em função da corrente faradaica, visto que a corrente faradaica, ela é relativa à reação de óxido redução da espécie que está em estudo no nosso eletrodo, e a corrente capacitiva, ela é a corrente necessária para carregar a dupla camada elétrica que existe na interface do eletrodo solução. Em um voltamograma cíclico, a resposta obtida é o somatório em módulo de uma corrente amostrada no final do pulso direto e amostrada no final do pulso reverso, dando origem, assim, ao nosso pico resultante da voltametria de onda quadrada, que pode ter limites de detecção variando de 10 a menos 7 a 10 a menos 9 mol por litro, podendo chegar a LDs menores ainda, dependendo do tipo de material que é utilizado. Visando um aprimoramento ainda maior das técnicas voltamétricas, os eletrodos impressos, eles surgem como alternativa frente aos eletrodos convencionais. Eles são aparatos miniaturizados, que possuem respostas rápidas, são confiáveis, apresentam alta sensibilidade e reprodutibilidade, um baixo custo e, além disso, um baixo consumo de reagentes. E também tem a possibilidade de análise em loco, fornecendo ao operador uma facilidade de uso e uma simplicidade na medida da resposta. Então, diferente dos eletrodos convencionais, os eletrodos impressos, eles possuem os três eletrodos em um único aparato, onde essa meia-lua maior, ela corresponde ao nosso contra-eletrodo, essa bolinha central corresponde ao nosso eletrodo de trabalho e essa meia-lua menor corresponde ao nosso eletrodo de referência. Então, além de utilizarmos a técnica adequada e o eletrodo apropriado, a otimização multivariada, ela vem sendo amplamente utilizada. Na otimização multivariada, busca-se estabelecer o menor número de experimentos necessários, porém retirando o máximo de informações dos dados. No planejamento fatorial, existe uma combinação de K-fatores, que são chamadas as variáveis, né? E no nosso caso, as variáveis que iremos otimizar é o incremento de potencial, a amplitude e a frequência. Essas variáveis, elas vão ser investigadas em dois níveis, definindo um nível máximo e um nível mínimo para cada variável dessa. E o planejamento fatorial, ele vai consistir em uma matriz de 2 elevado a K experimentos, que no nosso caso, é uma matriz de 2 elevado a 3, dando origem a 8 experimentos que correspondem a essas bolinhas azuis aqui, que são as arestas do cubo. No nosso método, nós iremos utilizar o planejamento composto central, que é também chamado de CCD. Ele é relevante para a geração de modelos quadráticos pelo fato de ser uma ampliação do planejamento fatorial com o ponto central. Então, no CCD, além de termos esses 8 experimentos aqui, nas arestas do cubo, nós também iremos ter um ponto central, né? um experimento no ponto central. E também nós iremos ter esses experimentos aqui, representados pelas bolinhas verdes, que são os chamados pontos aquiciais. Esse planejamento, ele é também chamado de planejamento do tipo estrela, pelo fato de que esses pontos aquiciais aqui, eles têm o formato de estrela. Sendo assim, o objetivo da nossa pesquisa é desenvolver uma metodologia eletroanalítica para determinação de agentes sulfitantes em vinho, utilizando o eletrodo impresso associado ao planejamento de experimentos. Então, para isso, a nossa parte experimental, ela consiste inicialmente na preparação da amostra, em que foi utilizado como eletrólito de suporte o tampão fosfato, 0,1 mol por litro em pH 4, e o agente sulfitante escolhido foi o sulfito de sódio, em que foi preparado uma solução de 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A princípio, nós utilizamos três distintos eletrodos impressos comerciais, sendo eles de carbono modificado com nanotubo de carbono de paredes múltiplas, e a partir daqui, eu chamarei esse eletrodo somente de carbono nanotubo, eletrodos de carbono e eletrodos de diamante dopado com bolo. As medidas eletroquímicas, elas foram realizadas utilizando o Autolab PGStat 128N, conectado a um computador por meio do software Nova, e devido à portabilidade da metodologia, o procedimento de quantificação dos agentes sulfitantes, também foi feito utilizando um potenciostato portátil, que é o MicroStat 400, conectado a um computador por meio do software DropView 8400. Então, a próxima etapa, ela consiste na obtenção da voltametria cíclica para investigar o perfil voltamétrico do analito de interesse, que no nosso caso é o agente sulfitante. Então, para isso, nós pingamos uma gota na superfície do eletrodo, com cerca de 60 microlitros, cada gota dessa, e é importante ressaltarmos aqui que essa gota, ela deve ocupar os três eletrodos para evitar erros, possíveis erros. Aplicamos uma faixa de potencial variando de 0 a 1,25 volts. Destacamos aqui que esse perfil voltamétrico, ele foi obtido em diferentes pH de trabalho, variando de 3,65 a 10, e esse processo também, ele foi realizado para os três distintos eletrodos. Então, definido, né, o eletrodo de trabalho e o pH, a próxima etapa, ela consiste na otimização das variáveis. Então, conforme eu mencionei, nós otimizamos o incremento de potencial, a amplitude e a frequência, definimos um nível mínimo e um nível máximo para cada variável dessa, de acordo com a literatura, né, com base na literatura, montamos a nossa matriz de planejamento e executamos esses experimentos de forma aleatória para evitar erros sistemáticos. É importante lembrarmos que nessa etapa nós utilizamos o software ChemoFace, que nos auxiliou tanto na formação da matriz de planejamento e também na determinação dos coeficientes para a execução da superfície de resposta. Então, com as condições otimizadas, construiu-se a curva analística em uma faixa de concentração de 5 vezes 10 a menos 6 a 1,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Para isso, nós também pingamos uma gota na superfície do eletrodo, aplicamos uma faixa de potencial variando de 0 a 1,25 volts e realizamos as medidas eletroquímicas. Para avaliar a seletividade do nosso método, foi realizado um estudo de interferentes de alguns compostos comumente encontrados no vinho, sendo eles o ácido ascórbico, que foi estudado na proporção de 1 para 1 e 1 para 2, o ácido málico e o ácido tartárico estudado na proporção de 1 para 1, o etanol estudado na proporção de 1 para 10 e a glicose estudada na proporção de 1 para 1 e 1 para 2. ressaltando que a concentração utilizada foi de 3 vezes 10 a menos 3, tanto para o interferente quanto para o analito de interesse. Afim de avaliar o grau de proximidade entre o método proposto e o método oficial de análise, as amores foram comprometidas a uma titulação iodométrica para avaliar os resultados obtidos. Esses resultados foram comparados através do teste F para avaliar se as variâncias são estatisticamente equivalentes e através do teste T para avaliar se as médias são estatisticamente iguais. Com isso, nós obtivemos os seguintes resultados em que na figura 7 eu apresento o perfil voltamétrico obtido para cada eletrodo que foi estudado e nessa figura aqui corresponde ao eletrodo de diamante dopado com boro em que nós podemos observar um pequeno sinal de oxidação aqui em torno de 0,8 volts. Mas aí talvez vocês devem estar se perguntando e esse pico aqui em torno de 1,2 que é bem mais evidente que esse aqui em torno de 0,8. Isso é explicado pela literatura e isso é atribuído à presença do carbono do tipo SP2. Isso é explicado aqui nessa figura em que na linha preta nós temos somente o nosso eletrólito de suporte que é o tampão fosfato em 0,1 mol por litro PH4. Já na linha vermelha a gente tem além do eletrólito de suporte nós temos também o nosso analito de interesse que é o agente surfitante em que apresenta um sinal de oxidação aqui em torno de 0,8 volts e o sinal aqui em torno de 1,2 volts ele permanece constante. Já na figura B eu apresento o perfil voltamétrico do eletrodo de carbono que possui um processo oxidativo que se inicia em 0,2 volts e atinge um máximo em 0,42 volts e aqui em C eu apresento o perfil voltamétrico do eletrodo de carbono nanotubo que também apresenta um processo oxidativo que se inicia em 0,2 volts e atinge um máximo em 0,53 volts. Então percebam que o pico de oxidação ele é maior no eletrodo de carbono nanotubo. Então ao estudar o efeito do PH nós podemos observar que tanto para o eletrodo de carbono tanto para o eletrodo de diamante dopado com boro ambos obtiveram um sinal maior em PH4 mas percebam que o sinal do eletrodo de carbono nanotubo é 29 vezes maior quando comparado ao eletrodo de diamante dopado com boro. Já no eletrodo de carbono o que obteve um maior sinal foi em PH 3,65 mas vejam que mesmo obtendo um PH uma corrente de pico maior em 3,65 o eletrodo de carbono nanotubo ele ainda assim continuou com um sinal mais elevado. Sendo assim decidimos dar continuidade com os experimentos utilizando o eletrodo de carbono nanotubo. Após isso nós buscamos otimizar os nossos parâmetros de interesse e após realizarmos aqueles experimentos nós obtivemos a seguinte superfície de resposta em que observamos que quanto mais intensa a cor vermelha melhor será a nossa condição otimizada. Sendo assim nós obtivemos como condições otimizadas sendo o incremento de 7 milivolts a amplitude de 75 milivolts e a frequência de 14 hertz. Então com as condições otimizadas nós construímos a nossa curva analítica em uma faixa de concentração variando de 5 vezes 10 a menos 6 a 1,2 vezes 10 a menos 2 conforme nós podemos observar aqui nesse voltamograma e nessa curva analítica obtida. Percebam que nós obtivemos duas faixas lineares uma variando de 5 vezes 10 a menos 6 a 6 vezes 10 a menos 3 mol por litro uma outra faixa variando de 6,5 vezes 10 a menos 3 a 9,5 vezes 10 a menos 3 e a partir da concentração de 1,5 vezes 10 a menos 2 a concentração ela atinge um máximo e a medida que nós aumentamos a nossa concentração a corrente de pico ela permanece praticamente constante. sendo assim nós optamos por trabalhar com a primeira faixa linear que corresponde a uma faixa de concentração de 5 vezes 10 a menos 6 a 6 vezes 10 a menos 3 e escolhemos essa faixa pelo fato de que ela atende a legislação brasileira visto que a legislação brasileira permite o máximo desse agente sufitante de 5,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 3 mol por litro observem que no voltamograma obtido na faixa linear que foi escolhida nós temos dois potenciais de oxidação um em torno de 0,5 volts e outro em torno de 0,7 volts que se move para potenciais mais positivos à medida que nós aumentamos a nossa concentração podendo chegar ao máximo de 1 volt é importante lembrarmos que em pH 4 coexistem as duas espécies HSO3 menos e SO2 conforme eu mostrei lá naquele diagrama de distribuição anteriormente porém nesse pH o que irá predominar é o HSO3 menos e isso é confirmado pela presença desses dois picos então de acordo com a literatura esse mecanismo proposto ele vai se basear na oxidação da partícula que é o HSO3 em seguida vai ocorrer a desprotonação na superfície do material carbonoso que é o eletrodo que nós estamos utilizando e a primeira etapa ela vai consistir na transferência de um elétron formando o H+, e o HSO3 radical e posteriormente a próxima etapa ela vai consistir na transferência de um segundo elétron então com a curva analítica construída nós obtivemos as características de desempenho para determinação de agentes sufitantes no vinho e é importante lembrarmos aqui que dentre a faixa linear maior que nós escolhemos que foi de 5 vezes 10 a menos 6 a 6 vezes 10 a menos 3 existem intervalos de concentração que possuem uma boa linearidade então devido a isso nós optamos por trabalhar com as primeiras faixas lineares com as primeiras concentrações para compor o nosso novo range de trabalho sendo ele uma faixa de 5 vezes 10 a menos 6 a 8 vezes 10 a menos 4 o intuito de construir esse novo range de trabalho é que conforme mencionado as vinícolas elas tendem a buscar adicionar esse aditivo cada vez menos no vinho pelo fato de que sem excesso pode influenciar na saúde humana então sendo assim nós optamos por trabalhar com essa faixa menor de trabalho de 5 vezes 10 a menos 6 a 8 vezes 10 a menos 4 obtendo uma sensibilidade de 2,19 vezes 10 a menos 3 microampere mol por litro um limite de detecção que foi obtido através de 3,3 vezes o desvio do intercepto sobre o slope obtendo limite de detecção de 1,65 vezes 10 a menos 5 um limite de quantificação que foi obtido através de 10 vezes o desvio do intercepto sobre o slope obtém um valor de 4,99 vezes 10 a menos 5 e um R quadrado de 0,998 então nós podemos observar uma boa linearidade nos resultados obtidos e além disso nós realizamos também uma avaliação dessa linearidade através da regressão linear e também do teste de falta de ajuste ao nível de 95% de confiança sendo assim nós obtivemos um F de regressão de 480 0,53 um valor de P de 0,032 e um F tabelado ao nível de confiança de 95% de 4,747 sendo que o F de regressão ele é maior do que o F tabelado e o valor de P ele é menor do que 0,05 para o teste de falta de ajuste nós obtivemos um F de falta de ajuste de 3,54 um valor de P de 0,8 e um F tabelado também ao nível de 95% de confiança de 4,747 indicando que o F de falta de ajuste ele é menor do que o F tabelado e o valor de P ele é maior do que 0,05 então com esses resultados obtidos indica-se um bom ajuste linear com os dados experimentais e que também a regressão linear ela é significativa com os valores estudados através da faixa linear então a fim de determinar a quantidade de agentes sulfitantes presentes em uma amostra de vinho construiu-se uma curva de adição de padrão em que nós utilizamos diferentes amostras de vinho sendo elas uma do tipo Malbec que corresponde ao nosso vinho tinto utilizado e uma amostra do tipo Chardonnay que corresponde à nossa amostra de vinho branco utilizada ambas as amostras são de origem argentina e elas foram diluídas 50 vezes em tampão fosfato 0,1 mol por litro em pH 4 nessa figura 11 eu apresento o voltamograma e a curva de adição de padrão obtida para o vinho Malbec que é o vinho tinto utilizando o PGStat 128N aqui nessa figura eu apresento o voltamograma obtido para a amostra de vinho Chardonnay que é a amostra de vinho branca de vinho branco que nós estamos utilizando na nossa pesquisa também utilizando o PGStat 128N e a fim de comprovar a portabilidade da nossa metodologia proposta essas mesmas amostras elas foram submetidas elas foram replicadas utilizando um potenciostato portátil que nós estamos utilizando nessa pesquisa o MicroStat 400 então aqui nessa imagem eu apresento o voltamograma obtido para determinação de agentes sulfitantes no vinho do tipo Malbec que é o vinho tinto utilizando o MicroStat 400 e nesse voltamograma eu apresento a resposta obtida para o vinho Chardonnay que é o vinho branco utilizado também utilizando o MicroStat 400 talvez vocês devem estar se perguntando mas por que que você utilizou os diferentes tipos de potenciostato principalmente porque nós buscamos a portabilidade da metodologia então a utilização desse equipamento portátil além de viabilizar a mini atualização dessa metodologia ela promove uma portabilidade da mesma então assim os vitivinicultores eles poderão verificar em tempo real se o vinho que eles estão produzindo na própria vinícola vai atender a legislação na quantidade permitida do conservante que é o agente sufritante mas aí vocês também devem estar se perguntando e por que você não utilizou somente o potenciostato portátil então pelo fato de que o potenciostato de bancada ele é um equipamento mais robusto ele permite as variações mínimas de parâmetros analíticos porém é importante ressaltarmos que ambas as amostras ambas as respostas obtidas tanto utilizando o equipamento de bancada quanto utilizando o equipamento portátil elas conseguiram obter uma concentração que atende a legislação brasileira que é abaixo de 5,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro do agente sufritante e além disso as respostas obtidas entre os distintos equipamentos tanto utilizando o equipamento de bancada tanto utilizando o equipamento portátil eles possuíram somente uma diferença de 6% entre os resultados obtidos então nós percebemos que é uma diferença bem pequena comparado utilizando esses dois equipamentos então a fim de comparar os resultados obtidos com a metodologia proposta as amostras de vinho elas foram submetidas ao método oficial de análise então nessa primeira imagem eu apresento a amostra de vinho tinta essa amostra ela foi diluída 70 vezes 70% no tampão fosfato 0,1 mol por litro e nós fizemos isso né diluímos essa amostra porque conforme eu falei anteriormente o método titolométrico ele apresenta limitações como dificuldade de visualizar um ponto de viragem e percebam que mesmo eu diluindo essa amostra eu ainda tenho uma dificuldade de enxergar esse ponto final de análise pode ser que ocorra um erro de medição ao visualizar esse ponto de viragem então por isso nós também escolhemos por trabalhar com uma amostra de vinho branca e percebam a diferença em uma amostra de vinho branca com essa titulação feita esse vinho aqui ele corresponde à amostra do tipo chardonnay que é o vinho branco utilizado e a diferença de cor obtida é bem nítida quando comparada ao vinho ao vinho do tipo tinto utilizado sendo assim com os resultados obtidos sendo assim nós obtivemos os seguintes resultados com a titulação uma concentração de 31,08 vezes 10 a menos 5 mol por litro para o vinho do tipo Malbec que é o vinho tinto uma concentração de 36,86 vezes 10 a menos 5 mol por litro utilizando o PGStat 128N e uma concentração de 34,55 vezes 10 a menos 5 utilizando o MicroStat 400 ambas obtiveram um p-valor maior do que 0,05 indicando que a diferença entre as médias ela não é estatisticamente significativa em relação a amostra de vinho de vinho do tipo chardonnay que é a amostra de vinho branco nós obtivemos uma concentração de 24,42 vezes 10 a menos 5 mol por litro para a titulação uma concentração de 26,45 vezes 10 a menos 5 utilizando o o PGStat 128N e uma concentração de 26,75 vezes 10 a menos 5 mol por litro utilizando o MicroStat 400 e também para ambas para ambos os testes nós obtivemos um p-valor maior do que 0,05 indicando que a diferença entre as médias ela não é estatisticamente significativa um outro teste também feito foi avaliar o comportamento desse conservante após a abertura da amostra então nós determinamos nós fizemos a análise eletroquímica assim que a garrafa foi aberta ou seja abrimos a garrafa retiramos a líquida para fazer a análise e tampamos a garrafa novamente e após seis meses com essa garrafa que já foi aberta anteriormente nós novamente abrimos a garrafa retiramos uma nova alíquota e realizamos novamente a medida é importante ressaltarmos aqui que a amostra de vinho utilizada para fazer esse teste foi uma amostra de vinho tinto de baixo custo que são aquelas comumente encontradas em supermercado que possui o frasco de plástico e aquela tampa enroscável também com isso os resultados obtidos através do método proposto assim que a garrafa foi aberta foi de 24,34 miligramas por litro e após seis meses aberta utilizando o método proposto foi de 4,42 miligramas por litro já utilizando o método oficial que é a titulação iodométrica a concentração obtida assim que a garrafa foi aberta foi de 22,75 miligramas por litro e após seis meses aberta uma concentração de 4,4 miligramas por litro percebam que utilizando ambos os métodos nós obtivemos uma concentração próxima não foi uma concentração tão diferente assim e nós percebemos também que 81% dos agentes sulfitantes eles se oxidaram na presença de O2 de oxigênio e somente 18,2% ele se manteve ali na garrafa de vinho então da quantidade inicial de agentes sulfitantes que foi adicionado no vinho somente 18,2% ele se manteve ali na garrafa então a fim de avaliar a seletividade do método foi realizado o teste de interferente né em que nós podemos observar aqui na tabela que nós obtivemos uma variância de 4 a menos 7% com baixos desvios indicando que não houve efeito de matriz e é importante lembrarmos que o que obteve uma maior interferência foi o etanol e isso é explicado pela proporção que nós estamos utilizando essa proporção ela foi intencional pelo fato de que o vinho ele possui um alto teor alcoólico então nós podemos dizer que o nosso método ele colabora com a química verde quando comparado aos métodos clássicos uma vez que nós só utilizamos uma gota na superfície do nosso eletrodo e também que existe uma possibilidade de portabilidade da metodologia proposta com a utilização dos eletrodos impressos associado ao potenciostato portátil que é o microestate 400 evitando assim gastos com transporte para laboratórios especializados das amostras de vinho e que também a nossa amostra o nosso método ele possui um baixo custo de análise visto que cada eletrodo impresso de carbono nanotubo ele custa em torno de 4,79 dólares porém apesar desses eletrodos eles serem descartáveis nós conseguimos realizar em torno de 5 medidas eletroquímicas sem perder um sinal significativo da nossa análise portanto o nosso método ele consegue ele tem um custo de aproximadamente 1 dólar sendo assim nós concluímos que dentro dos eletrodos testados o eletrodo impresso de carbono nanotubo ele apresentou os melhores resultados com melhor definição e altura de pico e além disso o método proposto ele apresentou resultados satisfatórios atendendo a legislação brasileira visto que a legislação brasileira ela permite uma concentração de até 5,46 vezes 10 a menos 3 mol por litro e o nosso método ele vai até 6 vezes 10 a menos 3 mol por litro em relação às amostras de vinho testadas tanto a amostra de vinho Malbec que é o vinho tinto e a amostra de vinho Chardonnay que é o vinho branco elas se mostraram dentro dos limites permitidos pela legislação e também nós observamos que com o passar do tempo o agente sufitante que é adicionado no vinho ele se oxida na presença de O2 e também a utilização dos eletrodos impressos associados ao potenciostato portátil eles reforçam a possibilidade de aplicar essa metodologia de forma inloco de forma prática e rápida com baixo consumo de reagentes facilitando assim o trabalho dos vitivinicultores podendo realizar os ensaios na própria vinícola em relação às metas que foram propostas na qualificação nós conseguimos atingir a meta visto que nós analisamos novas amostras de vinho e também nós conseguimos verificar a possibilidade de realizar a mesma metodologia em um equipamento portátil que no caso nós estamos utilizando o potenciostato microestato 400 esse trabalho ele foi submetido a uma apresentação de modalidade pôster no CIVI que é o simpósio brasileiro de eletroquímica e eletroanalítica apresentamos também em modalidade oral no INCAC que é o encontro capixava de química e também uma apresentação em modalidade oral no CIVI e além disso nós submetemos essa pesquisa na Journal of Food Composition and Análise e o nosso artigo ele se encontra em status under review e é isso eu agradeço primeiramente a banca por terem aceito o convite em participar da minha defesa de mestrado a CAPES por todo o apoio financeiro a UFIS e ao LPDE por toda a infraestrutura ao meu orientador e ao meu co-orientador por todo o aprendizado aos meus colegas de laboratório por todo o companheirismo e a minha família por todo o apoio emocional e é isso muito obrigada parabéns Thais excelente apresentação cumpriu o tempo proposto 44 minutos você quer um tempinho para dar uma respirada tomar um café esse café gostoso que a Natália fez não por mim está tranquilo a banca quer um tempo para de intervalo já quer seguir direito professor Eric professor Josimar podemos seguir Josimar podemos continuar jóia então dando sequência a esse Rafael para parar a gravação sim por favor sim obrigado para parar a gravação para parar a gravação